Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita esta área protegida e faz o circuito à descoberta da região Tejo Internacional. Dentro da área do Parque Natural do Tejo Internacional, temos vários circuitos que podemos fazer. Um deles é o circuito à descoberta da região Tejo Internacional. Aqui podemos observar várias espécies de fauna e flora e visitar alguns pontos de interesse, como o rio Ponsul, os montados de sobro de Monfort da Beira, o canhão do rio Erges e a ponte da Munheca. Aproveita e faz o circuito quando fores visitar o Parque Natural do Tejo Internacional.